E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarra online. Aqui vai mais uma dica sobre double stops, mas antes de eu falar sobre essa dica, se inscreve no canal para o canal crescer, chegar aos 10 mil, e aí eu vou sortear esse pedal que é um Tony Box, que é um booster da Tony Box, que serve também como drive. Tá legal? Então se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, que é muito importante para que a gente continue crescendo. E não esquece também de conhecer o curso de guitarra online. É um curso que está realmente fazendo mudança na vida dos alunos, e principalmente por conta do suporte que eu dou aos alunos. Tá legal? Então é isso aí gente, vamos lá então. Double stops, eu já expliquei, tem um vídeo que eu falei sobre double stops. Agora, como é que a gente pode pensar melhor no double stops? Então aqui vai uma dica bem bacana, um exemplo muito simples, que é o seguinte. é pegar a primeira corda e colocar na primeira corda o quinto grau da tônica que tu queres tocar, digamos assim. Tá legal? Então vamos pegar um exemplo em Dó. Tá bom? O exemplo em Dó, a quinta, o quinto grau do Dó é o Sol. Tá legal? E o Dó está bem aqui, ó. Dó e Sol. Ó, Dó e Sol. Para isso é preciso estar com muito claro na cabeça as tríades, tá legal? Então, ó, Sol e o Dó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar o Sol, que é o quinto grau do Dó, aqui já com o meu dedinho, ó. Então isso aqui é um clichê bem usado, muito usado mesmo, há muitos anos. Tu vais pegar do Dó, tu vai passar um tom para frente, vai atingir o Ré. Do Ré, tu vais fazer um... Como é que é o nome? Um bend. A cabeça não está funcionando muito bem, não. Um bend de um tom, ou seja, tu vai do Ré para o Mi. E o Mi é a terça do Dó, né? Então, ó, Dó, Mi, Sol. E aí tu vai fazer o bend, batendo junto com a primeira corda. E aí tu vai depois tirar o bend, ó. E terminar com o primeiro dedo aqui no Dó, ó. Pode fechar do jeito que quiser, tá? Mas a ideia é... Essa puxadinha aqui é bem do country, e também a gente encontre algumas coisas no pop, né? Disso daí. Tá legal? É muito simples, ó. Então basta pegar o quinto grau, a tônica, deixa o primeiro dedo e o quarto dedo já posicionados assim. O terceiro dedo vai entrar aqui em um tom à frente da tônica, vai fazer um bend de um tom, relaxa o bend, e termina na tônica e no quinto grau, ó. Ó. Simples. Por exemplo, eu tô em Mi Maior, ó. Mi e Si, ó. Aí eu faço o Fá sustenido, puxo um tom pra frente aqui com o B. Olha que legal. Tô em um Lá Maior, por exemplo, ó. Aqui tá o Lá. Aqui tá o Mi. E? Sacou? É um clichê muito usado, eu acho que vale a pena vocês pensarem nesse clichê, né, pra ganhar essa coisa de likes, enfim, ideias, mas pensando na nota, não só fazendo desenho. Só desenho não resolve a vida. Tá legal, gente? Então esse é o vídeo, é mais um vídeo aqui do canal, espero que tenha gostado. Compartilhe com a galera, não se esquece de se inscrever no canal e dar um joinha também. Na descrição tem os links do curso de guitarra online. Hoje eu tô com a palavra, a língua tá meio estranha hoje. Na descrição tem o link do curso de guitarra online, tá legal? Tem o meu Instagram, o meu Facebook, que é a fanpage aqui do curso. Tem também o meu WhatsApp e o meu e-mail, tá legal? Então é isso, gente. Chega de falar. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.